Olá pessoal, somos uma empresa de engenharia, vamos completar já nosso décimo primeiro ano. Hoje vamos demonstrar um conjunto de nossas antenas do AllBand, em VHF meia onda, em UHF de 2,5 oitavos, com alto ganho em UHF, tá bom? Essa é a versão de polo, ela já de tubular, ela tem um efeito guarda-chuva, o conector fica aqui embaixo, o UHF, tá? Ela é montada em grampos de zinco, base de alumínio, tá bom? E mais pra frente vamos deixar o teste eletromagnético dela, com o equipamento chamado Return Loss. E vamos ter também um vídeo com as outras antenas ligadas em rádios portáteis, tá bom? Meu muito obrigado aí, bom vídeo. E qualquer dúvida, deixe sua pergunta aí no campo de apresentação. Valeu aí, um abraço. Olá pessoal, dando sequência aqui no vídeo, tá bom? Essa é a nossa antena tubular, compacta, né? DualBand, ela transmite em VHF em meia onda e UHF em 2,5 oitavos, quer dizer, ela tem duas vezes, é meia onda para 5 oitavos, tá bom? Ela é feita aqui, então, é feita tubular, né? A parte radiante e tem um complemento do plano terra aqui, ó, completa de polo para fazer a meia onda, tá bom? Uma haste de aço inox, agora todas com ponteira, né? As móveis e as fixas. Ela vai grampeada aqui, ó, parafusada, né? E parafuso de aço inox numa base de alumínio. E o conector UHF vem protegido aqui dentro, não sei se dá para a gente verificar aqui, ó, né? Tá vendo? O conector UHF aqui dentro, aqui. Tá bom? Ela consiste num tubo de PVC, grampos de zinco, né? Ferro zincado a fogo para aumentar a temperatura. Outras abraços suportes aqui para dar sustentação na antena. Parafuso também zincado, né? Uma base de alumínio e vem outros grampos iguais a este aqui para fixar em mastro de 3 quartos, tá? Esse mastro aqui é o mesmo de TV, tá bom? Ó, aqui no caso que está com tripé aqui, ó, uma base de madeira só para ultrapassar o muro aqui. E os parafusos também de aço inox, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, um décimo primeiro de mercado, tá? Essa antena é muito vendida, porque ela é compacta, pode ficar numa janela, né? De um apartamento. Para quem mora em apartamento, parabéns, porque já é uma torre natural, né? E ela é super compacta, tá bom? Ó, de alto ganho. Temos casos de clientes falando 22 quilômetros com HT de 4 watts, o BF77S. E vamos ligar essas antenas em breve, né? Com outro mastro aqui. Todas em rádios portáteis, monitorando a repetidora. Meu, muito obrigado aí por verem nossos vídeos. Um abraço. Não se esqueça aqui de se inscrever em nosso canal e deixar seus comentários. Valeu, hein? Muito obrigado, hein? Obrigado. 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 Antena ser boa ou ruim, ela tem que estar sintonizada na frequência de operação, né? No caso nosso de rádio amador, antena dual band, ela tá sintonizada em VHF e sintonizada em UHF. Aí usa o padrão de leitura de return loss, que está melhor que 14.5 dB, né? A gente vai vir aqui, ó, tá dando aqui, ó, 16 dB e 20 dB em UHF. Cadê meu? Fica a caneta aqui, ó, tá vendo? Em 440 MHz, 444 MHz, 20 dB e 148, ó, 16 dB. A gente deu um zoom aqui, a gente consegue ter uma melhor precisão. E vamos ter um vídeo aqui, ó, mais pra frente aqui, na escala de ROE, que é o VSWR, que vai ter uma escala de 1 aqui, vai estar aqui embaixo, aqui, ó, tá? Curva aqui. E com isso a gente mede a potência de retorno. Essa é a nossa antena dual band, a nossa nova antena dual band aqui, incorporada, tá? Usando quase as mesmas tecnologias da antena penetrator americana. A famosa antena penetrator aí. Só que a nossa desenha anda pra rádio amador, dual band, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço aí. E ela usa a mesma tecnologia das nossas antenas móveis já, pra HT e pra rádio fixo. Na nossa outra antena dual band também, pra uso fixo. Um abraço aí. E não esquece de ver os vídeos pra frente aqui. Valeu aí, da análise completa. Um abraço aí, até daqui a pouco. Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações, tá? Com especialização em telecomunicações também, tá? Hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band. Tá? Esse é um instrumento aqui, ó, anjitsu, né? Que dispensa comentário. É o... Pra gente ver aqui, né? S331D. Aí nós setamos ele aqui, ó. Site Master, né? É utilizado em redes de telecomunicações profissionais. Tem alguns chineses aí que... Funciona também, mas não é tão assim... Profissional igual esse aqui, ó. Que dispensa comentários. O preço também é diferenciado, porque... Leva a marca, né? Mas em si. O equipamento, ó, pode ver, ele tá em calibração, né, ó. Call on, que é a sinal de calibração. Aí setamos ele aqui, ó. De 25 MHz até 600 MHz. Na escala de SWR. É isso aí. Eu sempre confundo com o ver com o return loss. Esse é SWR. Então tem que estar... Que é o ROI, né? Pros rádio amadores aí em geral, né? Que é o caso que a gente vai falar aqui pra rádio amador. Aqui é a nossa antena de polo dual band. Então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF. Tá bom, ó? Como a gente pode ver aqui. Então o ROI tem que ser melhor do que 1. Então pra faixa inteira de espectro aqui, você vê que ela... Tá bem otimizada aqui pra VHF, região do radio amador. E pra região do UHF aqui, que é os rádios dual band respondem também, tá? E esses picos altos aqui, onde a antena não está sintonizada, mas os nulos dela aqui, ó. Ela responde também. Então a TEDx está melhor aqui que 1.5, né? Ela está dando aqui, ó. 1.44 aqui em 1.47 e 1.45 em 440 MHz. E é isso aí, senhores. É muita pesquisa, né? E muito desenvolvimento pra chegar nesse ponto aqui. Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado. Já estamos chegando no 11º ano de mercado já. E o antena não é só o VHF, tá bom. Ela tem que estar sintonizada na frequência, né? Tem que ter ganho. No caso dessa dipolo, que é o antipolo nosso de meia onda. De ácido inox e regime tubular. Em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí. Pra ela ligada no rádio também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal. E deixe seus comentários aqui, tá? Meu muito obrigado. Um abraço. E estamos juntos aí. Até o próximo vídeo. Valeu aí.